Seguro de viagem? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje eu quero trazer um conteúdo que é oferecido pelo seguro-duas-rodas.com.br. Isso, na realidade, a gente vai também trazer alguns conteúdos sobre seguro aqui para o canal. Isso é bem legal porque você sabe que eu, cara, sou um defensor que você tenha seguro na tua moto. Então, se você quiser fazer seguro para a tua moto, para a tua scooter, www.seguro-duas-rodas.com.br. A galera já manda a cotação para você. Você já fecha de qualquer lugar do Brasil, beleza? Mas eles também estão com um produto bem legal que eu achei muito interessante trazer aqui para o canal, que é o seguro de viagem. Tem o seguro de viagem tanto nacional quanto o internacional, beleza? Vou falar um pouquinho de cada um e vou mostrar aqui na tela a simulação que não é muito caro para você fazer e colocar isso no teu planejamento, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Vai viajar? Viaje com planejamento. Faça desde um planejamento do teu roteiro até um planejamento financeiro. E nisso daí, você precisa incluir as coisas que são essenciais. E um seguro de viagem, cara, é extremamente importante e você vai ver por quê. Vamos lá. Na realidade, o seguro de viagem nacional, para quem é que ele se destina, tá? Isso aqui não é nenhum seguro se você vai viajar apenas de moto. Você vai viajar de férias com a sua família? Você pode pegar esse mesmo link que vai estar aqui, pode fazer o seguro, porque ele cobre, na realidade, ele cobre o tratamento médico de qualquer coisa que seja. Mas eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas vamos lá. Você vai fazer uma viagem. Para que esse destino seguro de viagem nacional? Você vai sair, exemplo, aqui de Recife para... Vamos botar para Fortaleza. Uma viagenzinha pequena que você faz em um final de semana. Saindo na sexta-feira, pilota a sexta inteira, dorme em Fortaleza no sábado e volta no domingo. Massa, beleza. Mas tem muita gente que o plano de saúde dele é apenas regional. Exemplo. O cara pega um plano de saúde que só trabalha aqui em Recife ou atende só aqui em Pernambuco. Então você pega, contrata um seguro desse de viagem apenas pelo período da tua viagem, pelos três dias que seja. Caso ocorra um acidente fora do raio de ação do teu seguro de saúde, você vai estar amparado. Então por isso que é muito importante. Porque o custo você vai ver na simulação que é muito baixo em relação ao benefício que pode acontecer caso ocorra acidente. A gente sabe que ninguém vai sair para uma viagem pretendendo que ocorra um acidente. mas acidentes acontecem. A gente precisa estar preparado para isso. E é para isso que é importante você ter esse seguro. E o seguro nacional, como o custo dele é muito barato, para quem não tem esse plano de saúde é essencial, cara. Então vale a pena você ficar ligado. Ah, e lembrando, se você quiser contratar o seguro, é muito simples. Você não precisa ter contrato por ninguém. Você apenas vai clicar no link que eu vou mostrar depois na simulação, preenche seus dados, pagou com cartão de crédito, botou lá a data da viagem, ele já vai estar ativo para aquele dia. Ele vai emitir uma pólice para você, vai chegar a pólice por e-mail, então você já vai estar segurado no período que você contratou. Então é bem legal. Ah, lembrando uma coisa, tá? O raio de funcionamento dele são 100 quilômetros. Então vamos supor, se você sai aqui de Recife, da tua residência, onde você botou o seu endereço, e você se acidentou a menos do que 100 quilômetros, ele ainda não está sendo coberto, porque você vai utilizar o teu seguro normal, mas ele cobre a partir de 100 quilômetros do teu ponto de saída. Então se você for para Fortaleza, na hora que você já estiver no estado ali da Paraíba, à frente você está todo coberto, e na volta até você entrar também no estado de Pernambuco. Então é bom você também ficar atento e saber esses detalhes. Mas se quiser, ou tiver alguma dúvida ainda, deixa no comentário, ou então você entra lá no site do seguro do iRodas, tem lá a parte do contato com eles, e eles te respondem na hora, beleza? E o seguro internacional, para quem se destina também? Ou para quem vai fazer uma viagem de férias com a família, ou para quem vai viajar de moto também, é bem legal. Exemplo, eu vou fazer uma viagem de moto, que eu saia do Brasil, passo pela Argentina, Chile, então é muito importante que você tenha esse seguro, porque é aí que é mais importante ainda, cara. Por quê? Caso ocorra um acidente fora do Brasil, o custo é muito alto para você ser atendido. Então é importantíssimo você também botar no teu planejamento. Se você for com garupa, seguro para você, seguro para garupa. Por isso que eu gosto sempre de falar, é bom você estar aqui informado, porque caso você já esteja planejando, você já faz a simulação agora no site, você tem mais ou menos a noção de quanto custa, já põe lá na tua planilha de cálculo. Também, mesmo procedimento, você entra no site, faz a contratação online, pagou, ele já vai estar ativo no dia que você lá cadastrou, do dia da viagem ao dia do término da tua viagem. Então é bem legal também. Já já a gente vai para a tela para a gente simular. Mas antes eu quero ainda contar um relatozinho que aconteceu comigo. Não sei se você viu a última série que eu estava lá na Europa, eu estava em Portugal e em Paris. Na hora que eu cheguei em Paris, na hora que a gente desceu no aeroporto, a minha mãe tropeçou no meio fio, acabou quebrando o dedo. Sorte que a gente tinha seguro de viagem, então a gente entrou em contato com a seguradora, ela já passa qual é o hospital que você vai. Então esse contato que você faz é um atendimento em português. Então quando a gente chega no hospital, já explica, aí tudo bem, você vai ter que ir lá falar na língua local, mas você já vai com o encaminhamento, então é muito mais fácil. Você preenche a ficha, já vai ser atendido de pronto atendimento. Então, cara, é importantíssimo você ter o seguro. Caso a gente não tivesse seguro, a gente ia ter que pagar o tratamento lá direto, e o tratamento ia ser bem mais caro. Então, por isso que eu recomendo que você faça o seguro de viagem, tá? Cara, você vai ver como é barato. Vamos dar uma olhada aqui na tela do computador e vamos fazer algumas simulações para você ver como é simples e fácil de você contratar o seguro viagem. Então, você vai acessar o link que está aí na descrição ou no primeiro comentário, e você pode ver aqui que está a cotação do dólar do guia. Então o seguro vai sempre variar nesse valor, tá? Então o que você vai fazer aqui? Qual é o tipo de viagem que você vai fazer? Então vamos lá. Aqui, ó, você vai fazer uma viagem. Exemplo, vamos simular primeiro uma viagem nacional. A quantidade de pessoas, uma, duas, três, dependendo, você pode fazer até para quatro, cinco, dependendo do grupo que for, você pode fazer tudo em um único pacote, porque fica mais barato para todos, né? Então vamos lá que você vai sozinho, vamos simular aqui uma pessoa. Início, vamos colocar que a gente vai no dia, vamos sair na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e vamos retornar no dia 10 de fevereiro. Então é o final de semana que você está indo, exemplo daqui de Recife para Fortaleza. Se você quiser, você está indo com a sua esposa, ou com algum parente direto, você pode marcar aqui, eu vou botar plano familiar, caso tenha mais de uma pessoa aqui, ainda fica mais barato ainda, tá? Agora lembrando que tem que ser parente direto, filho ou esposa, ou mãe, então aí está parente direto. Mas caso seja um grupo, apenas cinco, seis amigos, dois amigos que sejam, então você pode marcar aqui, nessa quantidade aqui, você vai selecionar. Então vamos calcular para uma pessoa, veja, aí o seguro fica, se for o seguro nacional, aí vai ter o nacional, o nacional 18, e o nacional 30. O que é que significa isso? É o valor da cobertura que você vai ter. Então vamos lá, vamos clicar aqui, exemplo, nacional 18, ele vai dar aqui, que você vai pagar R$21,00, pelos três dias de seguro, mas você vai ter uma cobertura de R$18,000, caso ocorra um acidente. Se você quiser aqui, o nacional 30, você vai pagar R$28,00, por essa cobertura da sexta ao domingo, e você vai ter R$30,000, então aqui, despesas médicas hospitalares, em caso de acidente, por evento, despesas médicas também pré-existentes, caso você tenha alguma emergência, caso você tenha alguma doença, mas tenha uma emergência, ela está também coberta por R$30,000, então, despesa odontológica, R$450, isso já aconteceu comigo, meu camarada, eu estava viajando, mas eu não tinha feito seguro, eu estava viajando para uma corrida, e teve que ser atendido em visconde do mau ar, porque eu estava com uma dor de dente, então, se eu estivesse seguro, a despesa odontológica, até R$450,00, é coberto, caso ocorra também, alguma despesa farmacêutica, decorrente de algum internamento, ou você tem aqui no médico também, decorrente de algum procedimento, R$500,00, é coberto, essa parte aqui, a gente não vai utilizar, porque é atraso de bagagem, cancelamento de voo, mas isso daqui, no nacional também, não está sendo coberto, tá, mas, no internacional, cobre, caso você vá viajar no internacional, também, é interessante, porque você, provavelmente, se você for viajar, vai pegar a moto lá, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, quando eu mostrar o nacional, o internacional, então, está tudo aqui, ele tem um seguro por invalidez, caso aconteça, tomara que nunca aconteça, mais R$30,000, o seguro também, por morte, R$30,000, você tem uma pólice aqui, com um custo muito baixo, que é R$28,00, em um final de semana, cara, vale muito a pena você colocar, e está coberto, tá, então, isso aí também é variado, dependendo da quantidade de dias, caso você fosse aumentar, e caso você queira contratar, ah, beleza, quero contratar, cliquei aqui, contratar agora, ele vai abrir, você vai colocar, qual é o destino da tua viagem, tá, você vai colocar, preencher teus dados, e aí, na hora que você vai aqui, valor R$28,00, continuar, aí ele vai ter aqui, para você pagar, nos cartões de crédito, e automaticamente, no dia que você colocou, lá do início da tua viagem, que está aqui no dia 8, ao dia 10, você vai estar assegurado, lembrando sempre que, a partir de 100km, do teu endereço residencial, que tu colocou aqui, na compra do seguro, por que isso, Rafael, porque é exatamente, para você utilizar, em viagem, você precisa estar viajando, para que você não utilize, isso no teu domicílio local, por isso que tem, esses 100km, mas é, é aquela história, né, você vai estar, em viagem, então você vai, ter isso aqui, beleza, então vamos agora, dar uma simulada, no internacional, então vamos lá, vamos simular agora, o internacional, também é bem legal, aqui ó, você vai escolher, tá, tem outras modalidades, aqui também, como esportes, para que é, a modalidade esportes, caso você vá, competir, em alguma coisa, em alguma competição, de motocicleta, eu vou pilotar, a moto, na competição, então teria que estar, aqui na modalidade esportes, tá, eu estou indo, para uma competição, de judô, então, eu estou, teria que estar aqui, ó, na modalidade esportes, tá, mas vamos supor, eu estou indo, a uma viagem, de lazer, e, eu vi uma academia, fui lá, treinar, e me machuquei, isso não caracteriza, que você foi, para uma competição, você apenas, se machucou, então você vai estar, atendido, por qualquer outro plano, tá, agora o esporte, é único, exclusivamente, para você ir, para uma competição, beleza, mas vamos lá, vamos para o internacional, aí você me pergunta, Rafael, tem o internacional, e tem o Europa, qual é a diferença? No internacional, aqui é cortado em dólar, e no Europa, é cortado em euro, tá, o que que acontece, para você entrar na Europa, você precisa ter um plano, de pelo menos, 30 mil euros, de atendimento hospitalar, no internacional, depende de cada país, então você também, vai optar, mas vamos botar aqui, para o internacional, caso você vá, para a América do Sul, vamos botar uma viagem aqui, começando também, aqui em fevereiro, vamos botar que você vai sair, no dia 8, mas com uma viagem internacional, vamos botar que você vai, passar aí, 10, vamos botar até o dia 22, são 15 dias, praticamente aí, pilotando, beleza, então você, vamos botar que você vai, um casal, e aí você vai calcular aqui, pronto, o que é que vai ser aqui, ó, para um casal, tá, aqui está cotando, para o casal, você tem 800 reais, seguro, para 15 dias, tá, então é isso, que você precisa estar, sempre atendo, vamos lá, vamos baixar aqui, para uma pessoa, e vamos recalcular aqui, 438 reais, então você vê, se você colocar em casal, já vai diminuir um pouquinho o valor, já não fica mais 438, e aí entra também, a mesma coisa aqui, só que aqui já são, 60, vamos abrir aqui, para você dar uma olhada, aqui já são 60 mil dólares, de atendimento que você tem, caso você queira, 110 mil dólares, já passa para 680, eu recomendo, que você pegasse esse aqui, de 110 mil dólares, tá, porque, cara, o atendimento, fora do Brasil, é extremamente alto, tá, e você ficaria, muito mais coberto, então, vale a pena, você botar no teu planejamento, pagar um pouco a mais, aí, pelo seguro, mas você está, com tudo isso aqui, coberto, com, 110 mil dólares, de atendimento, tá, tem tudo isso daqui, e também aqui, tem toda essa parte aqui, de voo, caso você esteja, aí, no exemplo, eu for para Portugal, e vou fazer uma viagem de moto, em Portugal, então, eu vou estar com tudo isso aqui, coberto, desde, caso perca a minha bagagem, em voo, caso aconteça alguma coisa, no cancelamento do voo, então, tudo isso daqui, atraso de voo, vai estar tudo isso, coberto também, nesse seguro, na realidade, é um seguro completo, de viagem, isso aqui é muito legal, tá bom, mas isso aqui, é sempre lembrando, que é o teu seguro, de atendimento, ah, Rafael, a moto está em cruz aqui, caso ocorra alguma coisa, não, se a moto for roubada, não, se a moto sofreu um acidente, não, o deslocamento da moto, não, isso aqui é, teu seguro de saúde, e o seguro, exatamente, dessa parte de viagem, com bagagem, caso, você esteja viajando, de avião, beleza, então, basicamente, é isso, não tem muita coisa, não, se for para a Europa, você pode simular aqui, também, a Europa, a mesma coisa, então, você, vai ter aqui, ou a Europa 40, aí, já é mil euros, então, aqui, a diferença é essa, que é já aqui, 40 mil euros, então, você tem aqui, 40 mil euros de atendimento, ou, o 55, que é 55 mil euros de atendimento, procedimento para contratar, mesma coisa, clicou aqui no contratar agora, preencheu os teus dados, e aí, é só, viajar, e ser feliz, pronto, então, você viu, cara, é muito simples de você contratar, vale demais, recomendo que você faça, não viaje sem seguro de saúde, cara, acontece um acidente, você sabe que o custo é altíssimo, então, você viu ali, você pode escolher, lógico que eu recomendo, se você puder contratar, claro, o plano mais alto, melhor, e na realidade, pelo valor que ele mostra ali, da policy, tá, então, é bem importante você saber isso, tem que ter muito cuidado também, às vezes, você pega um plano muito barato, e caso ocorra um acidente, exemplo, você precise ficar internado por mais tempo, depois daquele período ali, você não está mais coberto, então, vale a pena você fazer um investimentozinho aí, seguro, é importantíssimo você ter, beleza, e se quiser seguro para tua moto, também já sabe, www.seguroduasrodas.com.br, beleza, agradecer o pessoal do Seguro Duas Rodas, a gente vai estar trazendo um conteúdo exclusivo sobre seguro aqui, a gente vai ver se a gente consegue fazer a cada 15 dias um conteúdo sobre seguro, dicas sobre seguro, e mostrar a importância de você estar sempre assegurado, beleza, então muito obrigado, se você não está inscrito, se inscreve no canal, a gente tem vídeo de segunda, a sexta-feira, falando sobre scooter, sobre moto, e quando tem um produto legal como esse, que eu acho importantíssimo, e fundamental de você conhecer, eu trago aqui para apresentar o canal, tá bom, então um abraço, e até o próximo vídeo, ah, me segue lá no Instagram, cara, eu posto muita coisa, e você acompanha o canal online, um abraço, e até o próximo vídeo, valeu, tchau,